O alegado autor da facada que ditou a morte de um jovem no Norte Shopping vai ficar internado num centro educativo em regime fechado. Apesar das detenções e dos menores identificados por envolvimento, a PJ continua a investigar o caso. As cenas trágicas captadas em pleno centro comercial do Norte são do final de junho, episódio que ditou a morte de Gonçalo Lima, de 18 anos. Duas semanas depois, a Polícia Judiciária chegou aos responsáveis, todos menores de idade. Foram realizadas 10 buscas domiciliárias, inclusive a maiores de 16 anos, e no degusto das mesmas. Uns foram constituídos erguidos, outros já tinham sido, e estes menores, porque não podem ser constituídos erguidos, foram levados junto de ditos e levados junto do Tribunal de Família Menores para aplicação de uma medida tutelar educativa. A posse de uma faca terá mudado o rumo destes quatro jovens que se confrontavam por futilidades. Foi um motivo absolutamente fútil entre um grupo de indivíduos que são amigos e outros indivíduos que eram um grupo composto essencialmente por dois rapazes que estavam acompanhados por umas raparigas, mas que não têm envolvimento nesta situação. Por um motivo absolutamente fútil, desentenderam-se. Inicialmente houve uma série de agressões e que depois culminaram nesta situação, porquanto um dos envolvidos tinha na sua posse uma faca e usou-a, algo que mais nenhum dos outros intervenientes fez. Não foram interrogados pela PJ porque a idade assim não permite, mas já foram ouvidos no Tribunal de Família e Menores. O alegado autor da facada ficou com medida de internamento em centro educativo em regime fechado. Um outro jovem de 15 anos esteve a mesma medida, mas em regime aberto e os outros dois foram libertados. O processo está dividido devido ao envolvimento de mais jovens, maiores de 16 anos, que segue o curso no Tribunal Criminal. Destes seis, alguns têm antecedentes. A Polícia Judiciária esclareceu que a investigação continua, até porque os inspectores recolheram várias armas brancas, mas a arma do crime ainda não foi identificada.